E o ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal, negou o pedido de habeas corpus de um homem acusado de matar segurança em uma casa noturna em Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul. Segundo a investigação, o réu preso e alguns amigos foram retirados da festa pela equipe de segurança. Do lado de fora, o acusado teria matado segurança com vários golpes. Ele chegou a conseguir liberdade provisória no Tribunal de Justiça, mas voltou à prisão por descumprir medidas cautelares. O ministro Marco Aurélio entendeu então que a prisão é necessária. O pedido já tinha sido negado pelo Superior Tribunal de Justiça.